Aplausos Na igreja é Jesus Pronto, será que pode me aproximar? Devagar Eu sempre na devagareza Tão rico e tô falando mal Também tá aí Careca bem Cheio de baúca Não me falei nada Só que vão me falar Cheio Hum Quem lhes vê Nem tem pecado Cheio Os dois são bem bonitos Só irmão Nem em Cristo Não vai ser irmão em Cristo Sou você irmão em Cristo Graças na vossa vida Pronto Oi Corinto Você é bom Você... 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 Falou inglês? Sim É... 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 Eu... É... 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 Não... É tênis mas pecando no pegamento da pegação não é pra ser cara da palavra que me palavraste sobre ela é mudo não é? ah você é porta-voz não é? ah então eu repito tá? deixa eu ver tá? olha a coisa que você quer dizer o que você quer dizer que a gente tem aqui na Wanda você quer a gente? tem a gente tem aqui? o que? tá? olha, a gente quer dizer eu mesmo eu tenho um a gente que quer eu tenho um restaurante chique agora eu estou a Lwanda mas não é? Não, 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 não. Então, um garçom veio com a própria vinda, então atendeu um branco e depois ele falou, o garçom não disse que te chamei com ele, ele engosta-me, então ele disse assim, aquele mano um branco, te pediu lá que? Ele pediu falar em baixo, ele pediu mais um bacalhão com nata, um bacalhão com nata também para mim, aquele branco olhou, como quem disse, chamei um garçom, ele também me chamou, chamei agora, ele pediu, um bacalhão com nata, ele também pediu, será que está imitando mim? Mas pronto, depois um garçom vai, ele de novo, garçom, eu também, garçom, aquele garçom, termina de vir, termina de vir, assim naquela vinda que ele veio, pronto. E quando eu lhe digo que, aquele mano um branco, te pediu lá, mas que? Olha, ele me pediu lá um sumo natural de ananache, eu disse, sumo natural, rananache também para mim. O branco acudou, está ficando vermelho, essa tela vermelhice, é o nervo que está lhe penetrando, no sangue. Porque tudo que ele pediu, eu também pedi-me. Pronto, ele não estava esperando o amigo dele, que fuma. E depois ele falou, garçom, traz cá um cinzeiro, eu também a cura levanto. Garçom, cinzeiro também para mim, a cura branco ficou nervoso, com nervo humilde, ele levanta-me e aponta-se o dedo. Eu disse, ô preto, estás a confundir não, hein? Tu estás a acusar não, hein? Então tudo que eu peço também pedo. Quer dizer, é, branco, não se confunde. Eu já venho a comer cinzeiro desde pequeno. Agora, agora, o que, é, Deus fez o mundo, descassou. Depois, também, fez o Adão, descassou. Mas ele próprio viu que o Adão sozinho vai se matar. Vai se tirar a vida por mãos próprias. Esse que ele também fazeu a Eva. Então, se Deus sabe a importância de uma mulher na vida de um homem, o Matheus Damasio vai contrariar. O Matheus Damasio, o meu grande cantor da minha vida, você vai contrariar. Ele contrariou porque ele cantou assim. Papá, começa a moda também de apertar até aqui. Estou sentindo que a vida está tremendo lá. Vou tirar ainda um pouco o botãozinho. Vou ainda tirar um botãozinho. Só que o problema também, quando eu abro, o sítio se pega e está em sério. Eu me chamei Big Nero Tingo. O que é aquilo? Ele cantou assim. Papá, nem que eu não fosse amado por uma mulher. Não me causaria sofrimento e nem sofrer. Porque eu tenho aqui dentro de mim o verdadeiro amor infinito e completo. O Matheus Damasio disse, Aê! Você ou teu pai pode namorar? Ainda por se matar o amor infinito e completo? Então, tornou minhas coisas? Tchauiii! A Matheus Damasio disse, É, é, é. Meu mambo vai passar. Ela cantou assim. Amor, eu agi sem pensar. Tchauiii! 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 Tchauiii!